1. Crônicas 2 1. Crônicas 2 registra as genealogias da tribo de Judá até o tempo do rei Davi. Nestas genealogias encontramos vários nomes relacionados ao rei Davi. A partir desses registros, vemos que alguns dos combatentes de Davi, como Joabe, Amasa e Abizai, eram primos dele. Em meio a dezenas de nomes da genealogia de Judá, o escritor bíblico destaca duas pessoas, Er e Acar, versículos 3 e 7. Observamos que Er é identificado como alguém de mau caráter, uma pessoa desagradável, enquanto que Acar é chamado de tumultuador, causador de distúrbio. Este Acar é o mesmo Acã da história contada no livro de Josué, capítulo 7. Acar significa tumultuador e a lembrança que temos dele é de alguém infiel e transgressor. Sabe de uma coisa? O tempo vai passar e as pessoas vão lembrar de nós. Que palavras essas pessoas usarão para nos qualificar quando se lembrarem de nós? Que pela graça de Deus as pessoas se lembrem de nós com aspectos positivos, com boas lembranças, e que nós tínhamos causado a elas boas impressões, impressões positivas, dignas de cristãos. Que o Pai Celestial acompanhe e abençoe você no dia de hoje.